A nova briga agora pelo Brasileiro é com Botafogo e Palmeiras que estão liderando. Logo atrás vem Flamengo e Fortaleza. Parece que já descartaram Fortaleza e Flamengo e já estão só apostando em Botafogo e Palmeiras. Mas eu ainda acredito no Fortaleza e no Flamengo que estão ali coladinhos. Qualquer deslize do Botafogo estão encostando se ganhar os seus compromissos. Os elogios ao Almada que desencantou no jogo do Botafogo sábado contra o Corinthians. As análises créditos ao Seleção do Esporte TV. Quem está jogando o Brasileiro, quem está disputando as Copas, vai ter uma influência muito grande pela intensidade do jogo. Por tudo aquilo que a gente tem visto. E acho que colocando sete, oito pontos à frente dos outros, para você tirar, é bastante complicado. Ainda mais porque esses times estão desempenhando. Não é que está oscilando. Quando tem oscilação, você diz, ali pode ganhar, ali pode empatar. Mas do jeito que está e do jeito que essas duas equipes no final de semana, vai ficar ruim para quem está lá atrás. Concordo com o Maestro. Acho que é a grande conclusão da rodada. E aí a gente olha para esse telaço e compara com o ano passado. O que mudou? O Palmeiras também conseguiu acelerar no Brasileirão quando foi eliminado das Copas. Quando ele cai na semi da Libertadores, se dedica só ao brasileiro, atropela e busca o Botafogo. Ao contrário do ano passado, o Botafogo esse ano está dividido contra a frente. A gente ainda está disputando a Libertadores, mas o Botafogo está com muito mais elenco do que tinha em relação ao ano passado. E o jogo do segundo turno, que no ano passado, para mim, é o jogo do título, aconteceu no Newton Santos, aquela virada incrível do Palmeiras. Agora vai acontecer em São Paulo. Trigésima sexta rodada. É o destino, Lino. Botafogo e Palmeiras, de novo, brigando pelo título. Bem-vindo à seleção. Obrigado, Rizek. Boa tarde. Boa tarde, Renata, Maestro, amigos. Eu não sei se a gente consegue fazer essa conta definindo os dois já, porque eu acho que nessa próxima semana, se o Flamengo passar pelo Penharol, sim, acho que o foco fica muito dividido. Mas ainda dá tempo, caso não passe pelo Penharol, de daqui a pouco olhar para o brasileiro e dizer, poxa, ainda estou ali, ainda estou brigando, ainda tem possibilidade de chegar em alguma coisa. Então, acho que o Flamengo ainda está à espreita, observando o que acontece no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, pela pontuação, não deve sair, mas acho que a tendência realmente é essa. Palmeiras e Botafogo lutarem até o final e seguirem os dois. Para os dois, eu daria um conselho. Para os dois e para muita gente que está, quem sou eu para dar conselho também? Mas a gente vai chegando numa idade, né, Maestro? Porque às vezes a gente ousa, assim, dar um conselho ou outro. Não use simulador. Não faça contas. Ah, eu vou fazer contas, Lino, porque olha só. Não só o simulador da rodada, mas simulador de ideias. O Fortaleza está a quatro pontos do Botafogo. É uma distância que... Simulador de ideias é bom, hein? É. É uma distância que você... Claro que você pode buscar, cara. Restam 36 pontos em disputa para os dois, né? É. O Fortaleza está a quatro do Botafogo. Só que, assim, o Fortaleza tem elenco. E desempenho do momento. É, e tem elenco. Dividido com a Copa Sul-Americana. Para buscar Botafogo e Palmeiras? Eu acho que não, sinceramente. E acho que ver o Fortaleza em terceiro já é uma façanha gigante. Gigante. Pela diferença de orçamento mesmo. Ver o Fortaleza acima do Flamengo até em pontos perdidos, né? São quatro pontos de diferença com um jogo a mais. É uma façanha absurda. O Flamengo já está a oito pontos do líder. Tem que pagar um jogo atrasado contra o Internacional. Digamos até que vença. Ele fique a cinco pontos. É muita coisa para tirar. E o São Paulo meio que já respondeu que a prioridade dele é a Copa, né, cara? Sim, o São Paulo, sim. Foi com o time reserva ontem, ganhou. Um resultado extraordinário. O time reserva que jogou até melhor em alguns momentos. Mas a prioridade do São Paulo está muito clara nesse momento, né? Então eu acho que o campeonato se desenha para Botafogo e Palmeiras. Mas sabe quem talvez possa subir e incomodar? O Bahia agora está em uma competição só. E tem um elenco bem interessante. Claro que não é comparado, assim, acho que em Valências, ao do Botafogo e ao do Palmeiras. E para mim, assim, o elenco do Botafogo está até melhor do que o do Palmeiras, assim, pela quantidade de opções. Mas o Bahia agora focado em uma competição pode ser que também suba mais ali. Não, é muito ponto. Mas eu acho que pode chegar, de repente, a um terceiro lugar e aí, dependendo das oscilações, né? Eu acho que o Palmeiras, nesse caso, está mais estável ainda. Porque não só pela semana de treino, né? Que tem sempre uma semana cheia. Mas pela gana dos jogadores. O Abel não vai querer terminar esse ano sem um título nacional, barra internacional. Que já não tem mais, né? O Paulista, ele já conquistou. Mas, assim, eu acho que ele não vai querer abrir mão desse ano sem uma conquista grande, mais relevante até do que um estadual. Então, eu acho que o Palmeiras vai seguir aí com a faca nos dentes. E aí, enfim, para o Bahia, a realidade que é o objetivo do clube é classificar para Libertadores. Mas acho que tem mais fôlego agora para buscar um G4 e, de repente, tentar incomodar em cima. O Inter também, né? O Inter, ele tem três jogos a menos. Digamos que ele vença os três jogos a menos, ele encosta ali, cara, no G4. Ele estaria... Ele tem três jogos a menos, é verdade? O Inter tem três jogos a menos, se a gente puder colocar de novo a classificação. Digamos que ele vence os três jogos. É difícil, né? Mas, digamos que ele vence os três jogos a menos, ele se igualaria ao São Paulo em pontuação. Então, assim, ele encosta fortemente na parte de cima. Agora, eu não consigo ver o Inter tendo fôlego para buscar esses dois aí, Botafogo e Palmeiras. E a rodada do fim de semana, eu acho que mostrou isso claramente, né? O Corinthians fez um jogo bem bom, cara, contra o Botafogo no sábado. Mas não... Você é o líder do campeonato jogando em casa, com a Almada rodando aqui já os melhores momentos, com a Almada tomando conta da partida, né? Esse talvez seja o grande diferencial do Botafogo em relação, inclusive, ao ano passado, né? De ter um jogador que faz a diferença nos momentos que o time mais precisa, individualmente. Porque aí você junta o lado coletivo, o Botafogo realmente faz uma temporada... E é difícil até, André, porque são jogadores que entraram na equipe durante o campeonato, né? Que não é que começaram. Quer dizer, você vê o próprio Vitinho, né? Que estreou na lateral direita, parece que já estava jogando ali alguns erros de entrosamento, esse tipo de situação, mas conseguiu dar conta do recado e pode jogar tranquilamente, sem nenhum problema quando estiver fora do jogo, né? Eu acho que essa é a grande diferença em relação do Palmeiras e Botafogo para as outras equipes. É a questão do equilíbrio, da regularidade, né? A Renata falou do Bahia. É, mas essa oscilação do Bahia em algumas situações é que não dá a gente a possibilidade de pensar, da mesma forma como o Fortaleza. Se tivessem uma regularidade, naturalmente, a gente poderia até acreditar. Mas acho que essa diferença de pontos e a regularidade dessas duas equipes, eu acho que faz pelo menos... Tudo bem, 12 rodadas são sempre 12 rodadas. Mas, diferentemente do ano passado, acho que eles vão brigar realmente até o final. E o recado do Botafogo sábado para mim é que, assim, não precisa nem ser brilhante para ganhar os jogos. O Botafogo está num nível de confiança e de organização tão grande, cara. Não precisa nem ser brilhante, cara. O Botafogo está muito consciente do que está fazendo em campo. Você falou do Almada, do Savarino, esses caras que emprestam para o Botafogo, e a gente nem notou essa transição porque ela veio com vitórias, né? Mas o Botafogo deixou de ser aquele time de bola esticada, de bola longa, de Luiz Henrique. Dependendo do adversário, ele coloca em prática o que tem o repertório. Mas deixou de ser só isso, né? Aumentou o repertório com bola no chão. Esse piso do Botafogo tinha que ter esse diferencial. Não tem como você não jogar com bola curta num gramado, nas condições em que o Botafogo tem. Não tem como você não ter toque de bola. E o Botafogo hoje tem, cara. Isso é que é legal. O Botafogo acrescentou. Se você parar para pensar no último ano, quem foram os protagonistas do Botafogo e como ele veio mudando, você entende esse novo jeito de jogar hoje, né? Você já teve o Eduardo, você já teve o Tiquinho, você já teve o Júnior Santos, você já teve o Luiz Henrique, você tem agora o Almada. Como o Botafogo vai mudando esses jogadores e vai mantendo o nível? O nível do elenco do Botafogo é espetacular, cara. E aumentou demais com relação ao ano passado. E olha que o ano passado já tinha um bom elenco. Mas o Maestro abriu o programa falando disso, né? O diferencial do elenco Botafogo de 2024. Você teve Alex Telles e você teve Alain no banco. Quer dizer, esses caras são grandes, né? Praticamente seriam titulares em várias equipes do Campeonato Brasil. Eles estão no banco. Quer dizer, Tiquinho estava no banco. Quer dizer, isso eu acho que dá principalmente ao treinador uma tranquilidade mesmo de saber que se por acaso o titular não tiver no dia, bom, esses caras vão entrar e vão dar conta do recorde. O Flamengo hoje tem jogadores que, com todo respeito, assim, eles não entrariam na rotação do Botafogo hoje. Jogadores que estão jogando, como o Carlinhos, como o Alan Rubro Negro. O Alan Botafoguense, para mim, é melhor que o Alan Rubro Negro. E, assim, esses dois jogadores do Flamengo, que foram contratados, um no ano passado e um nesse ano, hoje, no meu entendimento, eles nem seriam considerados para entrar num jogo do Botafogo. Tamanha a qualidade que o Alan Rubro Negro tem nesse momento e o investimento, né?